Olá povo de Deus, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite. Pessoal, vamos dar início aqui em uma gravação, deixar registrado para você um trabalho deste canal Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo. Antes, inscreve no canal, ativa o sininho das opções para assim você não perder nenhum conteúdo deste trabalho. Vamos conferir? Começando mostrando esse céu bonito, maravilhoso, que vale a pena mostrar, né pessoal? Muito bonito, nublado. Então pessoal, e aqui estamos em Vila do Rangel, Zona Rural de Riacho das Almas. Aqui é a avenida principal que passa na nossa vila. Olha pessoal, esse bonito calçamento, onde ele terminou aqui já há muito tempo e foi feita essa promessa para nós já há muito tempo e agora está sendo concluída. A prefeitura contratou uma firma e nós estamos vendo o progresso, o início dessas obras. Olha pessoal, este calçamento que se inicia aqui e ele vai embora. Aqui nós estamos sentindo Vila de Pinhões Corudantas. Tá bom pessoal? Só que esse calçamento ele não vai até lá, né? Ele vai até logo mais ali num posto de saúde que temos aqui da nossa vila. Aqui pessoal, muitos anos, né? Pisamos na lama e vamos ser beneficiados agora, né? Com essas obras. Graças a Deus vamos ser beneficiados. Que já era tempo, né pessoal? Chega de promessa. Não vamos, se prometemos, temos que cumprir. Seja aquele quem for. Então pessoal, essa congregação aqui, ela foi feita, ela foi inaugurada em 2007. E desde dessa época que nós pisamos na lama, aqui pessoal, nessa estrada de terra, e agora, graças a Deus, né? Está sendo concluída essa obra, está no início, né? E vai favorecer todo mundo, né pessoal? Quem passa por aqui, quem vem de outros locais, vai ser favorecido. E aqui está a igreja, né? A qual fazemos parte dela. E nós pisávamos na lama, mas creio que em poucos dias nós estamos pisando no calçamento. Que essa vila merece, pessoal. Vamos caminhar mais um pouco, mostrar até onde vai esse calçamento. Isso aqui certamente é desvio, né? É desvio. Que pessoal, esses comércios, né? Vai ser tudo beneficiado. Todos nós, né? Vamos ser beneficiados. E aqui vai ter um desvio. Tem um cidadão carpino ali. E aí, meu chapa. Bom dia. Beleza pura? Beleza. É isso aí. Falar um pouquinho com ele aqui. Então, rapaz, eu estou gravando aqui, né? Falando da maravilha que nós estamos alcançando, né? Esse calçamento. E aí, dando uma carpidazinha, né? É, limpa aqui para passar. Muito bem. Para ficar limpo para passar o beijinho. Vai calçar isso aqui também? Vai. Vai também? É, isso aí é outro. É, beleza, né, rapaz? Mas o desvio vai ser por onde? Por lá. É, na rua. Tá bom. Já está feito o desvio, ó. Isso aqui é o nosso amigo Genival, funcionário da prefeitura. Justamente. Valeu? Muito bem. Tenha um bom dia. Igualmente. E um abraço. E que Deus acompanhe. Amém. Então, pessoal. E aqui é assim. Vamos até onde vai terminar aqui o calçamento, né? E aí, bom dia. Bom dia. Como é que vai? Beleza. Opa. Então, pessoal. Que já está colocando as pedras, né? As pedras de meio fio. Mas isso aqui vai ser tudo desvio, né? E mais pedra, né? Se é pedra de meio fio. Falta vir as pedras de calçamento, né? E aproveitando. Nesse vídeo. Ó, pessoal. Mostrar pra você aqui uma casa. Que não é a finalidade desse vídeo. Não é essa, né? Aqui, pessoal. As pedras de meio fio, ó. A finalidade desse vídeo não é essa, né? Mas eu vou mostrar. Essa casa aqui. É muito antiga. É uma das primeiras casas aqui da nossa vila do Rangel. Zona rural do Riacho das Almas. Então, pessoal. Vai calçar aqui um pouco também. Dessa rua aqui. Acho que vai calçar também um pedaço dela, né? Já tem a saída aqui, ó. Saída do meio fio, né? Tá bom, pessoal? Vamos mostrar. Que é onde vai encerrar aqui o calçamento por enquanto. Porque esse calçamento, ele vai até mais na frente aonde tem um posto de saúde. Foi assim que eu ouvi falar, né? Que vai ser até o posto de saúde. Mas por enquanto ele vai parar aqui. Aqui neste local aqui, ó. Onde eu tô aqui. Ele vai parar. Que tal os preparativos para os desvios, né, pessoal? Os pneus aqui para os desvios. Entendeu, pessoal? Porque tem que ter desvio, né? Senão, como é que vai trabalhar, né? Toda obra em via pública, né? Tem desvio. E aqui eu não vou até lá. Eu não vou até no posto, mas... Vou mostrar até aqui no desvio, né? Aqui, pessoal. Isso aqui vai ter um desvio. Vai dar a volta por lá. Ó, pessoal. Para sair fora, né? Que aqui... Aqui tá indo para Riacho das Almas, né? Ó, pessoal. Que boniteza. Como é que tá? Como é que tá aqui o céu. Na manhã deste dia. Tá bom, pessoal? Maravilha, né? Não vai dar para eu ir até o posto, né? Onde vai ser encerrado este calçamento. Que... O término dele é lá, né? Mas... Por enquanto... Por enquanto... Ele vai parar aqui. Tá bom, pessoal? Gostaram do vídeo? Aquele que gostou, não esquece de deixar seu like. E de deixar seu comentário. Até lá. Deus o abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Deste canal Ivaldo Eduardo. Criador de conteúdo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.